Nós sempre, é a fonte do funk, caralho! Na Zona Oeste, só tem moleque foda As piranha fica louca, porque nós quem dit tá morta Na Zona Sul, só tem moleque foda Na Zona Oeste, só tem moleque foda Na Zona Norte, só tem moleque foda É o fuzil na bandoleira e na fuga é só melhota É o fuzil na bandoleira Bota a cara, só pra ver É o feio, é o feio Bota a cara, só pra ver, vagabundo Segura essa aí que é o marquinho sangue bom, pô Ó o bote tá passando, hein? Todo vem pegar nós Tá ligado? Só tem moleque foda Gema aqui segue bom Eu tô chavão proibidão Só lançando letra amostra, é nós que tá com os cordão Relaxão, só marca amostra Vão falar qual é que é, porque nós lance dita moda Vão falar qual é que é, porque nós lance dita moda E em São Paulo, só tem moleque foda Lá na Baixada, só tem moleque foda No interior, só tem moleque foda É o fuzil na bandoleira e na fuga é só melhota É o fuzil na bandoleira e na fuga é só Vem com a Marau! Bota a cara, só pra ver, vagabundo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é o que é o que é?